Este jogo é importantíssimo para nós, este jogo é chegar a Jamor, este jogo é chegar a um jogo que para mim é emblemático, em que eu tenho de transmitir aos jogadores, alguns deles até estrangeiros e do outro lado a mesma coisa, as equipas todas têm de transmitir que sentimento é este, é um sentimento de festa que se vive naquele último jogo da época e que é muito bom de se sentir e que nós não podemos perder a oportunidade, nós, quando eu digo nós, nós treinadores, nós jogadores, se tivermos essa oportunidade das mãos tem de ser agarrada e por isso é que eu tenho de importância a isto, por isso é que eu tenho de importância à equipa do Estoril, por isso é que eu tenho de passar o tempo a estudar a equipa do Estoril e a minha naturalmente a prepará-la o melhor possível, porque sei que é daqueles jogos que qualquer equipa, qualquer tramador, qualquer jogador tem que passar, tem que experimentar, tem que repetir, tem que viver.